E o MEC, gente, o Ministério da Educação, decidiu prorrogar a autorização das aulas presenciais, na verdade das aulas remotas, né, até dezembro de 2021. Desde o início da pandemia, desde o março deste ano, as aulas são remotas, né, as aulas presenciais estão suspensas. E o Ministério da Educação, o MEC, decidiu, então, prorrogar a autorização das aulas remotas até dezembro de 2021, isso já prevendo que a pandemia não deve acabar no final deste ano, ou seja, as aulas presenciais poderão não retornar já no começo de 2021. Quem tem as informações agora é a Carol Begueline. Carol, é com você. É isso mesmo, Ana. Aqui em Traslagoas, as aulas estão suspensas desde março deste ano, devido à pandemia da Covid-19. E de acordo com o MEC, as aulas remotas estão autorizadas para permanecer até dezembro de 2021, tanto no ensino básico e médio, quanto superior. A volta às aulas presenciais, segundo a decisão CNE, também homologada pelo MEC, deve ser gradual, por grupos de estudantes, etapas ou níveis educacionais. Esse processo de retorno ao presencial também deve envolver, segundo as diretrizes aprovadas, a participação das comunidades escolares e a observância de regras de gestão, de higiene e de distanciamento físico de estudantes, funcionários e profissionais da educação, com escalonamento de horário de entrada e saída para evitar aglomerações, além de outras medidas de segurança recomendadas. Apesar de estender o prazo para atividades remotas em todas as instituições de ensino até dezembro do ano que vem, o MEC determinou que o retorno às atividades presenciais nas instituições federais de ensino superior deve começar antes, a partir do dia 1º de março. A data anterior previa esse retorno já no dia 14 de janeiro, mas a pasta decidiu prorrogar este prazo após reclamação das universidades e dos institutos federais.